Meninas, 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 meninas Escuta, escuta, escuta Atenção meninas, vai, vai, vai Chegou a hora mais importante do baile meninas Chegou a hora de ralar pedereca Vem na PR, vaga pra elas Show, 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 show Encostar na piroca, ela vai pra trás, ela vai encostar, encostar na piroca Senta, senta, que casseta, senta, senta, periquita Senta, senta, que casseta, senta, senta, periquita Toca tcheca, é bom a peça, vem garotim Toca tcheca, é bom a peça, vem garotim Jogando-me perereca, só rindo-me perereca Jogando-me perereca, só rindo-me perereca Maravilha desceram no pau, travando a porra da jereca Maravilha desceram no pau, travando a porra da jereca Vai Aê porra, DJ Menor BR, chama-se Ela vai pra trás, ela vai encostar, encostar na piroca Ela vai pra trás, ela vai encostar, encostar na piroca Cê tá, cê tá, quica, cê tá, cê tá, periquita Toca tcheka, é bom a beça, vem garotim Toca tcheka, é bom a beça, vem garotim Jogando-me perereca, sarrando-me perereca Jogando-me perereca, sarrando-me perereca Maravinha desceram no pau, travando a porra da xereca Maravinha desceram no pau, travando a porra da xereca Aê porra, DJ menor a beira, chama-se Jogando-me perereca, é bom a beira, chama-se Jogando-me perereca, é bom a beira, chama-se Pra mim você é o mais pica danado